O novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, assumiu cargo defendendo empregos dignos e valorização do salário mínimo. Já Carlos Lupe, à frente do Ministério da Previdência Social, prometeu zerar a fila do INSS no primeiro ano de governo. A cerimônia que marcou o início da gestão de Luiz Marinho foi realizada na sede do Ministério em Brasília. Durante o discurso, o novo ministro disse que o desafio da pasta será dar protagonismo inédito à agenda do trabalho e defendeu a valorização permanente do salário mínimo. Quero convocá-los para, em curto espaço de tempo, oferecermos ao presidente Lula uma proposta de política de valorização permanente do salário mínimo a ser apresentado ao Congresso Nacional. Presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, sindicalista e deputado eleito, Marinho retorna ao ministério que comandou no primeiro mandato do presidente Lula. Segundo o novo ministro, outra prioridade será a regulamentação das relações trabalhistas. Quero declarar que iremos em pouco tempo, por meio do diálogo tripartite e juntamente com o Congresso Nacional, construir uma legislação que modernize o nosso sistema sindical e de relações de trabalho e que nos aproxime das melhores práticas existentes no mundo nesse campo. O governo eleito usou parte do espaço fiscal aberto com a PEC da Transição para garantir reajuste real do salário mínimo este ano, que passou de R$ 1.212 para R$ 1.320. Além disso, foi recriado o Ministério da Previdência Social, que antes era parte do Ministério do Trabalho. E para comandar a nova pasta, o nome escolhido foi do presidente do PDT e ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, que também tomou posse nesta terça-feira. Segundo Carlos Lupe, durante os próximos quatro anos, a meta é zerar as filas do INSS. Eu quero acabar essa fila em tempo recto para o povo brasileiro se sentir respeitado. E para isso eu vou precisar dos governadores, dos prefeitos. Nós vamos fazer um portal de transparência e como a gente fazia com o Cajete, nós vamos todo mês mostrar publicamente quantos são os aposentados, os pensionistas, os beneficiários de pensão, do BPC, os que estão doentes. Então, por quê? Nós precisamos ter transparência e eu quero transparência, inclusive, dos recursos.